Firmo com clareza, permaneço vivo me assustando sem cabeça Adoro provocar e menosprezar meu componente De vez ajoelhando humilhado na minha frente Da morte pro inferno acredite eu sou a ponte Se existe alguém mais forte que eu então aponte Habilidade de vampiro em excesso Nem mesmo Alexander contra mim teve sucesso Estou do lado dos humanos nessa briga Mas sangue também é minha fonte principal de vida Na noite mais escura minha sede aumenta Pra me parar em facas abençoadas com água preta Poder imensurável eu libero Habilidade de invocação, recessão, nível zero